Fala pessoal, aqui é o professor Rubens. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a semelhança entre o motorista e o leitor. Existe uma semelhança entre o motorista e o leitor. Leitor, isso mesmo, as pessoas que querem ler alguma coisa. Então, veja só que coisa interessante que há em comum entre a leitura e a capacidade que nós temos de dirigir um carro. Teve um dia que eu fui levar minha filha em algum lugar, que eu já nem lembro onde que era. Ela entrou no carro, era de manhã, e de repente, quando eu me vi, eu estava levando ela para a escola. E o caminho eu não tinha que levá-la para a escola, mas foi automático. Então, eu entrei no carro, liguei o carro, peguei o caminho da escola e fui no automático para a escola. Então, por que esse tipo de coisa acontece? Porque, às vezes, nós fazemos algumas coisas tão automaticamente. E dirigir é algo que a gente faz, para quem dirige, obviamente, né, que a gente consegue fazer automaticamente. Ou seja, a gente dirige, muitas vezes, conversando com outras pessoas, a gente dirige ouvindo música, a gente dirige prestando atenção na paisagem. E, muitas vezes, há quem até faça uma operação muito perigosa, que é dirigir mexendo no celular. Todo mundo sabe que dirigir mexendo no celular é mais perigoso do que dirigir embriagado, né? Mas a questão aqui é que nós somos capazes de fazer, de forma automática, aquelas coisas que nós fazemos muito bem. Então, se você dirige muito bem, e você vai fazer um percurso, um percurso muito conhecido, você é capaz de fazer esse percurso sem prestar atenção em quase nada. Então, nesse dia que eu peguei a minha filha e coloquei ela no carro, comecei a levá-la automaticamente para a escola. Aí chegou um momento que ela falou assim, mas pai, você está indo para onde? É, estou indo para a escola. Não, mas não é para a escola, é para não sei que lugar lá, né? Bom, então, é interessante que quando você faz alguma coisa muito bem feita, quando você tem essa capacidade de fazer as coisas automaticamente, você divaga. Ou seja, você começa a divagar. Então, é muito fácil para quem dirige começar a divagar. Então, a gente pega e começa a dirigir e, de repente, começa a divagar, a pensar em outras coisas. Por quê? Porque você já está fazendo aquilo tão bem que a sua capacidade de fazer aquilo no automático não exige de você uma coisa que é muito importante, que é a atenção. Se você estivesse dirigindo para um lugar desconhecido, para uma estrada, para um caminho que você nunca pegou, você estaria dedicando parte da sua atenção para, efetivamente, perceber se você está no caminho certo ou não. Bom, mas o que tem a ver a direção, o fato de você dirigir no automático, com a leitura? A questão é que muitos de nós, a maioria de nós, lê muito bem. Por que ler? Ler é só uma coisa. Ler é decodificar palavras. Tecnicamente falando, a leitura é o ato de decodificar palavras. Então, ler é uma coisa que nós aprendemos a fazer quando éramos crianças. E depois, enfim, dez anos de escola, quase dez anos de ensino fundamental, mais alguns anos de ensino médio, depois um pouco mais de alguns anos de faculdade, enfim. Então, ler é uma coisa que nós aprendemos muito bem. Então, nós lemos com facilidade. Não significa que nós consigamos interpretar muito bem. Então, nós falamos que nós temos no Brasil muitos analfabetos funcionais. Por quê? Porque, de fato, eles conseguem decodificar as palavras, mas não conseguem compreender o que leram. Então, aonde que eu quero chegar com essa analogia entre o motorista e a leitura? Da mesma forma como a gente divaga muito enquanto dirige, muitos de nós, quando começa a ler, também divaga. Então, o grande problema do leitor ou do estudante que fala assim, Professor Rubens, eu passei uma hora lendo o livro e eu não lembro de nada do que eu li. Então, não é porque ele leu em grego, não é porque ele leu em sânscrito, não. Porque, afinal de contas, ele sabia decodificar aquelas letrinhas que estavam na frente dele. Ele sabia decodificar. Se ele falasse, se ele lêsse em voz alta, nós perceberíamos que a pessoa estava lendo do jeito correto. Mas é que, como ela lê muito bem, ela divaga, ela não presta atenção. Então, além, obviamente, de você ter que saber como decodificar as palavras, como decodificar as letras, lembrar qual é o sentido delas, você precisa usar da atenção. Então, se você ler sem atenção, você não consegue aprender. Ah, mas isso parece óbvio? Não é tão óbvio assim. Porque quando as pessoas falam pra mim, Professor Rubens, eu passei uma hora lendo e eu não sei por que eu não consegui aprender, é porque enquanto você lia, você pensava em outra coisa. Então, por exemplo, eu toco violão, tá? Quando eu estou tocando uma música difícil, quando eu estou tocando uma música, quando eu estou começando a aprender uma música, eu tenho uma carga de atenção, uma dedicação da minha atenção muito maior. Então, eu estou dedicando muito mais atenção à minha leitura. Ah, perdão. À execução da minha música. Quando eu estou tocando uma música que eu já toquei centenas de vezes, talvez até milhares de vezes, eu consigo tocar enquanto penso em outras coisas. Sem errar. Por quê? Porque a execução dessa música, que já está muito bem treinada, ela já não precisa da minha atenção. Música Música Amém. E isso é com toda e qualquer habilidade que você possa ter. Por exemplo, tem um experimento famoso que foi feito com o Neymar, o jogador de bola, o jogador de futebol famoso brasileiro. Então, pediram pra ele fazer algumas bolinhas, algumas embaixadinhas, e parece que fizeram esse teste com alguns eletrodos na cabeça dele pra fazer uma espécie de eletroencefalograma, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual foi a técnica de imagem ou de leitura das ondas cerebrais que foram utilizadas. Mas se percebeu que ele usava pouquíssimos recursos pra fazer aquelas bolinhas, aquelas embaixadinhas. Por quê? Porque ele sabe fazer aquilo de olho fechado, aquilo é a profissão dele. Então ele não precisa prestar atenção pra fazer aquele exercício com a bola. Eu, que não sei nada de futebol, eu pra fazer duas, três, quatro bolinhas naquela, embaixadinhas naquela, eu vou precisar do máximo da minha atenção. E se eu ficar uma hora tentando fazer isso, eu vou me cansar muito. Por quê? Porque é algo com o qual eu não tenho familiaridade. Eu não sou jogador de futebol, eu não jogo bola. Percebem? Então, essa nossa capacidade de devagar, quando nós fazemos alguma coisa muito bem feita, porque nós temos o domínio daquela habilidade, essa capacidade de devagar, ela é recorrente. Então, se você sabe ler, se você sabe juntar o B com A, sabe ler direitinho, sem problema, isso não significa necessariamente que você vai aprender com muita facilidade. Porque você... Porque aqui tem um paradoxo, né? Porque é muito provável que o bom leitor, que o bom leitor devague enquanto está lendo. E se ele devagar, se ele não prestar atenção, se ele não fizer recursos, se ele não gastar energia prestando atenção, o que vai acontecer é que ele vai ler, sim, uma página, duas páginas, um capítulo, vai gastar uma hora lendo, e depois ele não vai se lembrar de nada. Da mesma forma que você pode pegar um carro, e, enfim, fazer um percurso que você conhece muito bem, e não prestar em nada que estava acontecendo enquanto você passava por aquele caminho. Por quê? Porque aquele caminho é do seu domínio, você já tem muita facilidade. Então, quando o aluno pergunta, por exemplo, professor Rubens, o que eu tenho que fazer para ler e aprender? O que eu preciso fazer para ler e não perder o meu tempo? Então, o recurso mais importante da atenção, obviamente, desde que você seja alfabetizado, e saiba, efetivamente, fazer isso, de decodificar as palavras, o recurso mais importante é a sua atenção. Atenção. Então, você precisa ler com atenção. Então, você precisa ler com atenção.